O moto-taxista de Francisco Beltrão foi vítima de roubo após fazer uma corrida para um suposto passageiro. Ele pegou a pessoa no bairro Vorada para levar até o bairro São Cristóvão, mas o suposto cliente decidiu ir até Renascença. Ao chegar no local, na linha Quebra Braço, o passageiro deu voz de assalto e entrou em luta corporal com o moto-taxista, que conseguiu fugir e pedir socorro para um agricultor que acionou a polícia. Nós recebemos uma informação que tinha chegado uma vítima de roubo e pediu socorro a um colono. Aí nós deslocamos para lá, encontramos a vítima e fizemos umas diligências próximas e foi encontrada a moto da vítima em chamas. Aí foi contido o fogo ali com o extintor da viatura e descobrimos que o nome do possível autor do roubo era Marcos. E nós conheciamos o Marcos, que mora ali nas proximidades. Aí deslocamos até a casa dele e a vítima prontamente reconheceu o cara e o autor do roubo. E daí voltando lá, ele só chegando ali não quis ficar, ele pediu para não voltar. E voltando, ele me deu uma voz de assalto, ele entrou em luta corporal, ele me enfiou uma faca. Isso lá já em Renascença? Isso lá em meus braços. Quebra braços? Quebra braços lá. E daí como é que foi que você conseguiu escapar? Eu escapei e daí eu dei uma cotovelada dele, que ele estava com a faca, ele caiu. Ele caiu e daí eu queria... Saiu a pé, deixou a moto. Saiu a pé e escondi ele. Eu vi, ele pegou a moto. Pegou a moto e saiu. Eu pensei, eu fui no vizinho, né, que tinha para chamar a polícia, né. Não sei, eu estava trabalhando o dia todo e coisa. Daí fiquei na cidade, de tarde não trabalhei. Aí cheguei na casa, eram as sete e meia mais ou menos. Fiquei, jantei. Aí fui dormir e coisa, a polícia bateu lá em casa e coisa. E falou que eu tinha roubado uma moto, um cara aqui de Beltrão e coisa, não sei o que. Vou aqui agora para dar minha... Vou falar o que agora? Não tenho o que fazer. Falar contra ele, e o cara foi junto e coisa, e disse que era eu. E eu vou falar o que? Não tenho o que eu falar. Eu sou um cara de trabalhador, a minha mão aqui, ó, está tudo furada, ó, trabalho de pedreiro. Não preciso pegar, até hoje eu nunca peguei uma agulha de ninguém dele. Até hoje, graças a Deus, nunca precisei pegar uma agulha de ninguém. Ele foi entregue na delegacia de polícia de Francisco Beltrão para as devidas providências.